Hoje é 23 de abril, segundo dia de outono. Estamos num dia bem típico de outono. Está bem nublado, já caiu uma chuva hoje. A cerola já está na terceira leva. Olha que lindas! O Bougainville já tem folhas secando e tem flores também nascendo, desabrochando. Logo, logo ele vai secar todinho. Hoje é sábado, eu e o Sérgio estamos aqui fazendo um doce sabor de infância. Fazendo um doce de abóbora em cauda. Recém colocamos aqui. À medida que vai ficando pronta, eu mostro mais. Então, é abóbora em cauda. As nossas mães faziam, as nossas avós. Vai ficar no fogão de lenha mais ou menos umas três horas. Continuando aqui, no fogão de lenha. O feijão está quase pronto. Aqui está saindo uma galinha caipira com batatas. E o doce está cozinhando. Olá, meus amigos. Aqui, então, está o resultado do doce de abóbora em cauda. Ficou três horas no fogão de lenha. Aqui tem aproximadamente um quilo e meio. A gente comprou uma abóbora. Abóbora menina. Que pesou um quilo e setecentos. Aí descascamos, tiramos o miolo. Então, tem aproximadamente um quilo e meio. Foi meio quilo de açúcar. E um quarto de xícara de cal virgem. Cal virgem é o mesmo usado na construção. Também em água. Pode se consumir. Se encontra em material de construção. Ou em lojas de produtos naturais. Então, a função do cal é para não desmanchar a abóbora. Ele fica assim, ó. A casca rígida e uma polpa bem molinha. Uma delícia. Vamos provar. Uma delícia. Ó. Como é que fica a polpa. Por dentro bem molinha. Então, esse é o doce de abóbora em cauda. Esse é o tempo das avós, das mamães que faziam, né? Tô fazendo aqui uma geleia de acerolas. Tem quase um quilo de acerolas. E um pouquinho de amora. Coloquei aqui uma xícara de açúcar cristal. Tem quase um quilo de acerola. Então, vai ferver. Vou mexer. Até dar o ponto de fio. O açúcar, qualquer um, é de preferência. No caso, eu fiz o que eu tinha em casa. Então, vai ferver aqui uma meia hora, um pouquinho mais. Até dar o ponto de fio. Fica uma ótima geleia. Ó, a geleia já está pronta. É uma meia horinha só. Olha que delícia. Maravilhosa. Maravilhosa.